MÚSICA Eu falo morto, vocês tem que agachar Eu falo vivo, vocês tem que levantar Beleza? O movimento que eu faço Com o personagem, não quer dizer o movimento Que eu falei, então o que vale é o que eu falo Não o que eu faço com o personagem Beleza? Todo mundo balança a cabeça, se todo mundo Entendeu Sai daqui Arthur, cotoco Então, vamos que vamos então galera Boa saúde a todos, se lembrando que isso daqui vale Um... sai Vale um cupom Beleza? Então quem quiser participar nas próximas Fica ligado, meu facebook tá na descrição Tá ocorrendo o seu ITHcast aqui no canal também, clica aqui do lado direito Aqui em cima, pra você estar Participando, Arthur, tira o dedo Do botão de falar, por favor Então, vamos que vamos Então começar galera Somente um vence e não tem vida não Então quem fazer errado Eu já mato e já vaza Então vamos que vamos, acho que não vai dar tempo Porque tem só 2 minutos e meio, então vamos começar Vamos lá, é o seguinte, vamos Morto Vivo Vivo Já foi 3 Ajunta aí Ajunta, junta, junta, junta Junta os 6 aí Já foi 3, falta 5 Na segunda, tá ligado? É o que eu falo mano O que eu faço com o corpo do personagem não quer dizer o que eu falei Tá, então vamos, presta atenção Vamos lá Vivo Morto 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 Junta, junta, acerta o vídeo Junta Aí, vamos Vivo Vivo Ó Arthur, tira o dedo do negócio de falar Vivo Morto 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 Vivo Vivo Caraca, mano, começa a ficar difícil pra mim o negócio Vivo Morto 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 Vivo 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 Agora começa Agora, olha pra mim Olha pra mim Agora começa Vivo Morto Opa Oi Ajunta, 120 Eu falo ajunto mesmo, galera Se reclamar, quinta do vídeo aí Agacha aí Vivo Morto 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 É ótimo Vivo Vivo Opa Vai, só falta dois, mano Dois finalistas aqui É o SZN E também o Gabriel Vamos que vamos Falta somente os dois Vivo Vivo Morto Vivo Oh, louco Os meninos é bom Os meninos é bom Os meninos é bom Ó, tá um um pro outro Tá apaixonado Coloca um coraçãozinho aí Eu não sei fazer edição assim Eu sou 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 desumilde Vivo Oi Eu vi É o tempo, o tempo vai acabar Então aí nós já voltamos Galera, vamos juntar o casalzinho de novo aí Nós já voltamos É o SZN e o Gabriel Então galera, vamos que vamos Voltamos aqui com o casalzinho Sensação do Morto Vivo Boa sorte a eles E vamos que vamos ver Quem vai ganhar Morto Vivo Morto Morto Vivo Vivo Morto Vivo Nossa, eu pensei Eu já ia matar os dois Aí eu me bugo às vezes Morto Morto, vivo Vivo, vivo Morto Morto Porra, meu Tá difícil, velho Vivo Vivo, morto Morto Morto, morto Opa, opa Aí o ganhador então foi o Gabriel Parabéns, Gabriel Tamo junto Já vai receber o nosso cuponzinho Então galera, se vocês tiverem gostado Deixa seu like Então vamos saindo por aqui Valeu a galerinha do TS É nóis E não se esqueçam galera Quase que eu esqueci da minha famosa Eu tô nervioso E aqui no Tô Zé Vivo Se divertem E também concorre a prêmios Um abraço Até a próxima O louco